LILLE ANGEL PORTUGUÊS Uau! B, 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 desfile A gente marcha no B, 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 desfile E faz a risa no B, 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 desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile Meu unifone É igual ao seu Assim é mais bonito É lindo demais É tão legal Se vestir assim Eu e você Sempre é genial B, 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 desfile A gente marcha no B, 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 desfile E faz a risa no B, 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 desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile A gente gira E rodopia Porque sou a baliza E você é tão bem É tão legal Rodopiar assim Eu e você Sempre é genial Então vamos lá Tô bem T, B, B, desfile A gente marcha no B, 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 desfile E faz a baliza No B, 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 desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile A gente marcha No mesmo passo Seguindo o ritmo Todo mundo igual É tão legal Marchar assim Eu e você Sempre é genial Oi, família! B, 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 desfi A gente marcha No B, 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 desfi E faz baliza No B, 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 desfi Sim, hoje é dia Dia de desfi E a gente marcha E gira e gira A nossa parada Ela é demais É tão legal Aprender assim Eu e você Sempre é genial Iba! B, 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 desfi A gente marcha No B, 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 desfi E faz baliza No B, 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 desfi Sim, hoje é dia Dia de desfi Olha lá Uau! Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma a uma Mas é que não tem o roxo Olha só isso Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Pronto! Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma a uma Misturando uma a uma Mas não é verde Então vamos fazer Azul mais amarelo É o verde Azul mais amarelo É o verde Azul mais amarelo É o verde É verde! Misturar as cores Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma a uma Não tem o laranja Não tem problema Vermelho mais amarelo É laranja Vermelho mais amarelo É laranja Vermelho mais amarelo É laranja Viva! Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma a uma Misturar as cores É legal demais! Uau! Que legal! O seu também é legal! Hora do filme! Quem quer uma pipoquinha? Eba! Viva! Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Com muitas gostosuras Mas temos de comer Mais devagarinho Escutem pra saber Quando é hora de parar Ai, minha barriga Ai, minha barriga tá doendo A minha também Por isso temos que ouvir Com atenção Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir Com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Mas temos de parar Se acalmar Então ajudar a limpar Escutem pra saber Quando é bagunça Está demais Sim, é mais Uhul Limpamos tudo Muito bem Agora vamos nos lavar Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir Com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Mais limpinhos Vamos ficar Lavando as mãos Escovando os dentinhos A gente escute então Mandamos os germes Embora Muito bem Tchau, tchau Tchau, germes Agora é hora de dormir Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir Com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Mas já está tarde Vamos arrumar a cama Pro soninho A gente escuta então Brilha, brilha Estrelinha Vamos brincar Vamos brincar Mas prestem Mas prestem Atenção É hora de festa Vamos curtir Com educação Se escutamos É maior a diversão Vamos escovar os dentes Filhinho Olha aqui Vamos escovar os dentes Cuidar do seu sorriso É importante Sim Mas é tão legal É só escovar 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 Os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar 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 Os dentinhos Olha aqui Escove os dentes Sim Em círculos Bem aqui Assim Mamãe escovou Os seus dentinhos Você vai aprender A escovar Igualzinho a mim Agora já sabe escovar os dentes, filhão Mas você curtiu? É só escovar 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 Os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar Escovar Os dentinhos Olha aqui Vamos escovar os dentes A pasta virando uma espuma Escovando Em cima e embaixo Depois é só lavar com água e pronto Ei, e que tal agora? Ah, não! Oh? Hum! É só escovar 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 Os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar 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 Os dentinhos Olha ali Limpinhos E brilhantes Todos nós Escovamos Os dentes A vovó sabe E o vovô Também Dentinhos Saudáveis Fazem sorrir Tá vendo? Agora é a sua vez É só escovar 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 Os dentinhos Pra ficarem Limpinhos E bem, bem Branquinhos É só escovar 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 Os dentinhos Olha ali Pra ter dentes Saudáveis O bingo Escova Os dentinhos Também O bingo Gosta De escovar Os dentes Você também Vai gostar É só tentar É! Essa é a minha escova De dente É só escovar 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 Os dentinhos Pra ficarem Limpinhos E bem, bem Branquinhos É só escovar 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 Os dentinhos Isso! Oh! Praia! Opa! Vamos aproveitar Um dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger E hidratar Depois pode aproveitar É só Passar O protetor solar Pra depois Pra depois Não ficar Não ficar Artido E vermelho Agora sim Agora sim Podem brincar Eita! Eita! Vambora! Vamos aproveitar Vamos aproveitar Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger Vamos aproveitar Vamos aproveitar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Vamos brincar com atenção Olhe bem pras ondas Só assim pra saber Onde elas vão quebrar Que legal esse dia na praia! Uhul! Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para reforçar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Delícia! Eba! Sexta! Hora do intervalo! Eita! Opa! Opa! Quente! Quente! Ai! Ui! Au au! Cuidado! Vamos usar o iri pra saber se podemos encostar Certo! Quando está frio ele fica azul E quando está quente ele fica... Vermelho! Está fervendo! Está fervendo! Está muito quente! Não sente não! Que queima a gente! Está tão quente! Assim não dá! A solução é... A sombra aqui deixou o balanço frio! Olha a pizza! Eba! A pizza quente saiu do forno Vamos esperar Pra não queimar A pizza quente Pode queimar Não coma ainda Deixa esfriar Deixa esfriar Esfriou agora! A pizza só precisa de um tempinho pra esfriar Hum! Yum! Ai! Ah filhinho Você precisa de um banho A água é quente O ar se fervendo Não entre ainda Pra não queimar Na água quente Não entre não Tem de esperar Esfriar! Está mais frio agora! Isso! O Willy disse que agora podemos entrar Oba! O chão está frio E o quarto também Vão me esquentar Pra não congelar Está muito frio Vão me vestir Pra ficar Quentinho Aqui E agora filhinho Está bem quentinho? Sim mamãe Ou ele também Sinto o cheiro de biscoitos O forno está quente Tenha cuidado Não toque não Pra não queimar Quando biscoitos Estão tão quentes É esperar Pra não queimar Sim Certo Biscoitos prontos Mas esperem Porque eles estão Quentes É isso aí O sorvete vai ajudar a esfriar Obrigado papai Willy você é demais Tchau 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 Tchau